Go back in here, and I'm go back in here, and I'm go back in here, and I'm a sada Oi, ladies, no passion, let it go, oi, ladies, no passion, let it go Oi, sai do meu pé, deixa o saco que eu já tô forte, sai da minha cor Cê sabe que tem que ser simples, ridica por mim, tá, toda hora Me entendi porque tu fica o passo, depois do negócio vai lembrar Cê vai cabalar, não tem um papo, teu dedo do dado Não usa aliás, eu pulei nessa barra, então foda Pra mim qual sua tara, eu prefere me amar em sentido na testa Olha bem pra minha cara e depois não me fala, nenhum homem presta Quer falar de amor, sinto muito, minha fala pra mim isso não interessa Não usa aliás, não doer essa brecha, minha cara não eleva bolo pra festa Se entregou demais, até entrou em crise Ligado, instigo e implora, amor, o choro é livre Só cheguei com a zerdade, de amor eu tô suave Então sai do meu pé, sabe qual é essa novidade Se entregou demais, até entrou em crise Ligado, instigo e implora, amor, o choro é livre Cheguei com a zerdade, de amor eu tô suave Então sai do meu pé, sabe qual é essa novidade Das valeu B cool back in here, in a mold back in here, in a mold back in here no Mo Pratim你在, in a Morm Oui Ois, ladies low, 96, lady go Ois, ladies low, choro, je적인 go Sai do meu pé, toma um milksustom, que já tô forte, sai da minha cor Cê sabe que tem que ser cipo, ridícula pra mim isso, cara, toda hora Me enrede porque tu fica o passo, depois do negócio vai lembrar Cê vai cabalar, deu um papo, teu dedo e o dado Não usa aliança, eu pulei nessa barra, então fala Pra mim, qual sua tara? Ou prefere me amar em sentido na testa? Olha bem pra minha cara e depois não me fala, nenhum homem presta Quer falar de amor? Sinto muito, minha fulpa, pra mim isso não interessa Não usa aliança, não doeste a brecha, minha cara não é levar bolo pra festa Te entregou demais, até entrou em crise Liga, mexe, implora, amor, o choro é livre Só cheguei com a verdade, de amor eu tô suave Então sai do meu pé, sabe qual é essa novidade? Te entregou demais, até entrou em crise Liga, mexe, implora, amor, o choro é livre Te cheguei com a verdade, de amor eu tô suave Então sai do meu pé, sabe qual é essa novidade? Tá fechadão aí, moleque